Tem 15, processo 48.500.6582.2011.94. Recurso administrativo interposto pela linha verde transmissora de energia S.A. em face do AI 68.2003 S.F.E. que trata da fiscalização das informações prestadas à ANEL na atualização dos cronogramas enviados para o sistema de gestão da transmissão em 2010. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 2 de janeiro de 2012, a S.F.E. realizou fiscalização na linha verde transmissora de energia com o objetivo de verificar a coerência dos cronogramas de execução dos empreendimentos de transmissão enviados mensalmente pela concessionária para o CIGET. E tal ação foi emitida o TN nº 2, de 2012, que encaminhou o relatório de fiscalização nº 1, de 2012, onde descreve uma não conformidade e uma determinação. Em setembro de 2013, a S.F.E. decidiu pela instalação do processo administrativo punitivo com a base na não conformidade 1 e no não cumprimento da determinação que acarretou a emissão do auto de infração 68 de 2013, com multa de pouco mais de R$ 500 mil, sendo as infrações enquadradas nos incisos 10 e 16 do art. 7º da Resolução Normativa 63. A LVTE apresentou recurso administrativo de forma tempestiva, solicitando o cancelamento ou, alternativamente, a redução do seu valor. A S.F.E. acarretou parcialmente o recurso, reconsiderando sua decisão anterior por meio do despacho 75, sendo a multa reduzida para pouco mais de R$ 330 mil. Em sorteio público, realizado em fevereiro de 2014, foi designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiramente, cumpre destacar que o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. A não conformidade 1 indicou que a linha verde apresentou mensalmente via CIGET informação falsa com relação ao empreendimento, linha transmissão Jauru-Porto Velho-Circuito 3. E a determinação 1 enviar por meio dos arquivos XML carregado no CIGET pelo DUT até o dia 10 de cada mês a atualização das informações reais do empreendimento e transmissão sobre a concessão conforme determinado pelo ofício, informando, inclusive, a data prevista de sua conclusão. No recurso administrativo, a linha verde requereu o cancelamento da multa ou a redução de seu valor, informando que o simples fato de ter encaminhado via CIGET informações não atualizadas do empreendimento não caracteriza a alegação de gravidade de infração. Tampouco o envio de informação falsa e, apesar de não demonstrada, a gravidade da infração foi aplicada exorbitante e que a não conformidade no envio da informação via CIGET não atualizada não representa o tamanho da gravidade. Tampouco resultou em danos ao serviço e aos usuários. Ou representou vantagem oferida pela recorrente que justifica o valor da multa. Entretanto, cabe ressaltar que a SFA apresentou na exposição de motivo para o ódio de infração as razões e considerações para cada critério que pusheram a dosimetria da multa aplicada, conforme estabelecido na Resolução 63. A SFA considerou que, tendo em vista a necessidade de proporcionalidade da gravidade das infrações com relação às infrações de natureza mais grave, reduziu os índices atribuídos à gravidade não conformidade 1 e ao descumprimento da determinação 1 de 15 para 25, respectivamente. Decidiram que a penalidade de multa dê 330 mil de acordo com o despacho 75. Então, ela, na verdade, reduziu a questão da gravidade para 15% em 1 e 25 para a outra. Então, com isso, fez com que reduzisse de forma significativa a penalidade. Porque ela estava, na N1 era, é 35%, na outra 60%. Então, ela baixou mais da metade no primeiro e também mais da metade no segundo. Diante do exposto e do que conta do processo, voto por conhecer e, no mérito, acatar parcialmente o recurso da linha verde transmissor de energia, alterando o valor da multa para 330.997 reais e 42 centavos, mantido o despacho 75 de 14 de janeiro de 14. É o voto. Em discussão. Aqui só uma sugestão, Jorás, porque, na verdade, o que você está fazendo é mantendo o juiz de reconsideração, não é isso? E, em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Vou proclamar já com esse ajuste que o doutor Lula vai fazer, não é isso? Então, a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, acatar parcialmente o recurso da linha verde transmissora de energia SA-LVTE, alterando o valor da multa para 330.997 reais e 42 centavos, no termo do juiz de reconstrução já exercido pela SFE, no sentido de manter, portanto, o despacho número 75, que é o que exerceu esse juiz, de 14 de 1 de 2014. Próximo. Próximo. Obrigado.